Hora de fazer um convite incrível para vocês! Vocês são meus convidados para conhecer a Cirilando. Vocês já foram na Cirilando? Pois a Cirilando é um bistrô localizado na Anitta Caribal, de esquina com a Freire Alemão. Gente, vocês não têm noção do cardápio da Cirilando. A Cirilando começou um pouquinho tímida, com casquinha de siri, bolinho de peixe, pastel de camarão, pastel de siri e hoje o cardápio é super variado. A Cirilando estreou o cardápio novo agora esse mês e os pratos estão simplesmente de matar de tão maravilhosos. Eu sou fã da Cirilando, costumo muito comer lá ao ar livre, porque tem um espaço ao ar livre, mas também quando não estou afim de sair, eu busco os congelados ou peço para entregar os congelados e preparo aqui na minha casa. A Cirilando também tem uma carta de sobremesas maravilhosa e ela é o lugar perfeito para a gente fazer aquele happy hour, o almocinho de final de semana a partir da quarta-feira, que está sempre aberto para almoço, a jantinha ou até aquele pequeno evento, seja um aniversário, um encontro de amigos. A Cirilando fecha só para você. E a Cirilando tem um atendimento maravilhoso. Faço um desafio para vocês. Vão lá e depois me digam o que vocês acharam. Eu vou adorar saber, porque eu sou apaixonada e fã número um da Cirilando. Vão lá e depois me digam o que vocês acharam. Vão lá e depois me digam.